O que uma equipe bem preparada consegue fazer e que transformação ela pode promover na vida da gente? A equipe da Polícia Militar salvou um bebê recém-nascido que estava engasgado. Tudo, toda a ação foi gravada por uma câmera. A gente vai acompanhar agora o resgate emocionante, a gente tem o áudio aí dessa ação toda. Eu chamo você pra frente da TV, você que tá em casa, tá lavando a louça, você que tá fazendo alguma atividade fora, né, de frente da TV, vem pra cá, vem acompanhar comigo essa situação toda, sabe por quê? Porque você quer prestação de serviço também, pode ser que você em algum momento presencie e passe por uma situação terrível como essa, tá? De alguma forma você vai ter noção do que fazer. Coloca no ar minha produção. Entra no local. Daqui. Vai dirigindo, Aline. Ah, voltou. Ah, voltou, graças a Deus. Graças a Deus. Voltou, pera aí. Vai dirigindo, Aline, vai dirigindo, vai dirigindo. Vem, entra ali, Mãe, entra na trás, entra atrás, pai, entra rápido. Ah, voltou. Voltou, vai. Rápido. Voltou, meu amorzinho, voltou. O médico, por gentileza, está engasgado. Consegui, consegui desengasgar, tá? Por gentileza, rápido. Dez dias, doutor. Consegui desengasgar, parece que ele voltou. Tá bem, tá? Só verifica, por gentileza. Gente, esses foram os heróis, né? Soldado e a soldada aí, ajudando nesse resgate, trazendo de volta a vida dessa criança. Seis meses, produção, é isso? Uma hora agora, 29 minutos, isso aconteceu em Umarama. Pai e mãe desesperados, à noite. A criança acabou se engasgando. Pai e mãe desesperados procuraram. A polícia procuraram ali o batalhão. A polícia estava passando. Como? Ah, dez dias. Não era seis meses. Então, dez dias a criança. Apenas dez dias o bebezinho aí. Estava passando, então, a polícia. O pai e a mãe desesperados pediram ajuda. Prontamente, os policiais aí socorreram essa criança. Em algumas batidas ali nas costinhas do bebê, obviamente, uma ação pensada, uma ação tranquila por parte da polícia, conseguiu trazer de volta essa criança de apenas dez dias. Dez dias de vida, graças, então, à ação rápida da polícia, dos pais, primeiramente, de terem procurado uma ajuda, um recurso. Conseguiram, então, salvar a vida desse bebê. Foi levado para o hospital e depois, felizmente, saiu com vida. Não passou de um susto, mas um susto que, obviamente, impacta demais a família. E Deus permita que você que está acompanhando a gente nunca passe por isso. Se presenciar, se passar, é importante que você tenha calma dentro das possibilidades para agir, como esse pai e essa mãe fizeram. Bonita história porque a gente está falando aqui de vida, né, meu povo?